Então, pessoal, voltando aqui pra continuar o vídeo, eu já fiz aqui as minhas carreiras, já continuei aqui com as laterais, né, do biquíni, como eu falei pra vocês que eu já ia voltar com ele pronto. E agora eu vou explicar pra vocês uma pequena mudança que houve aqui na frente, tá? A lateral, ela é feita da mesma forma que a parte de trás, tá? Com as mesmas quantidades de pontos e as mesmas diminuições, só que aqui atrás eu fiz 19 carreiras, né? Na parte da frente não foi necessário 19 carreiras, por quê? Porque como aqui a parte da frente, ela é maior do que a de trás, não teve necessidade de fazer as 19 carreiras, então eu fiz só 14 carreiras. Como que eu fiz pra poder tá chegando aqui com a mesma quantidade de pontos? Porque aqui, na parte de trás, nós iniciamos com 15 e terminamos aqui o final dela com 12, né, 12 pontos. Então, aqui na parte da frente, eu teria que ter as mesmas quantidades de pontos aqui e aqui, tá? Então, aqui foi 15 normalmente, e aí eu fiz três carreiras de 15 pontos, fiz uma diminuição aqui na parte da lateral, não na parte de cima, igual a gente fez lá do outro lado. E aí, depois eu fiz mais três carreiras aqui de 14 pontos, fiz uma diminuição, aí fiz mais três carreiras de 13 pontos, outra diminuição, e aí fiz só duas de 12, tá? Então, foram três carreiras de 15, uma diminuição, três carreiras de 14, uma diminuição, três carreiras de 13, outra diminuição, e duas carreiras de 12. Aí já deu já a quantidade que eu precisava pra alcançar a parte de trás, ficou do mesmo tamanho. Aí, eu fechei aqui, ó, do mesmo jeito que eu fechei aqui na parte de cima do biquíni, aqui, ó, no meio, né, eu fechei com pontos baixos, igual eu fechei aqui, ó, tá? E aí, cortei o meu fio, tá? Na hora que eu terminei já, eu já fui direto e fiz os pontos baixos pela parte do avesso, tá? Onde nós deixamos aqui os arremates, porque a minha linha não era inteira, tá? Teve bastante pedaços aqui de arremate. Então, eu coloquei a parte, a minha referência de parte da frente, essa parte de trás, ó, que ela terminou com as correntinhas. Já a parte daqui da frente, ela não terminou com as correntinhas, ela terminou com a última carreira do avesso, ó. Mas não tem problema nenhum, vocês escolham aí a parte que tiver melhor, e aí vocês colocam frente com frente, tá? Que é o que eu fiz aqui, coloquei a frente com a frente assim, ó. E fiz os meus pontos baixos aqui, ó, tá? Eu tinha terminado desse lado, fui fazendo, encaixando a agulha em todos os pontos de um lado e do outro, pegando assim, um lado e o outro, e fui fazendo os pontos baixos até terminar o final da carreira, tá bom? E aí, agora, eu vou só arrematar esses fios, tá bom? Eu posso arrematar ele aqui, ó, ao invés de eu enfiar a linha, essa parte aqui, ó, já é arremate que eu coloquei ali pelo meio. O meu fio que tava sobrando, na parte de trás, eu arrematei ele na hora que eu fiz aqui os pontos baixos. Então, eu já posso cortar ele aqui, ó, bem rente, pra poder não, depois não ter problema de ficar desfiando, tá? Já arremato essas linhas que sobrou, todinha. E aí, essa parte aqui que foi do ponto baixo que eu fechei, eu vou arrematar aqui, ó, na hora que eu estiver colocando aqui o meu elástico, que eu vou colocar elástico nesse biquíni, tá bom? Então, foi isso, gente. Agora, eu vou mostrar pra vocês aqui como que eu fiz o elástico, tá? Eu vou usar o fio lastex, tá, gente? Não tem necessidade de ser um elástico grosso, vocês podem estar usando o ruliço também, só que o ruliço eu acho que ele fica um pouco mais grosseiro, né? Então, eu prefiro o lastex mesmo. Eu vou usar o branco, tá? Porque eu não tenho verde aqui. O ideal seria colocar da mesma cor do biquíni, tá? Eu até tenho um laranja, mas aí ele vai ficar aparecendo muito aqui no verde, então eu preferi o branco mesmo. Como que eu medir esse elástico, gente? Eu peguei o meu fio lastex, coloquei a pontinha dele aqui, ó. Tá? Coloquei o meu biquíni assim, bonitinho, ajeitadinho, pra me saber o tamanho que eu preciso. Vim com o meu lastex, coloquei a ponta dele aqui, ó. Vamos fingir que esse aqui só tem um fio, tá? Ele já tá amarrado aqui, mas eu vou fingir que só tem um fio. Medir exatamente ali na pontinha, assim, ó. E vim com o meu lastex colocando assim na lateral. Pra mim poder saber a medida que eu precisava aqui. Chegou aqui, no finalzinho dele aqui, ó. Eu marquei ele, segurei. E aí, pra ter a medida da circunferência, eu tenho que ter duas vezes essa medida. Eu fui lá e medi duas vezes. Tá? Aí ficou lá o meu pedaço. Mais ou menos como se fosse esse pedaço aqui. Já é da volta toda, tá? Aí eu medi três vezes esse pedaço que vai me caber aqui a volta toda. Né? Ele duplo, no caso aqui, ó. Daria a volta toda. Eu fiz três vezes esse pedaço. Medi três vezes. E amarrei, tá? Não preciso colocar uma amarração muito pequena. Pra gente tá fazendo também o arremate igual nós fizemos com essa linha. Porque o lastex também estica, ó. Então, é interessante deixar um bom pedaço pra gente tá arrematando, tá? Na hora da gente fechar os nossos pontos. Eu não coloquei, gente, o lastex menor. Pra poder repuxar ele assim. Porque como ele é um biquíni que estica, o meu elástico pode ser do mesmo tamanho, tá? Se fosse um biquíni de algodão, vocês teriam que medir menor. Por exemplo, colocar duas vezes a circunferência e meio, ó. Tá? Pra poder ele ficar. Quando a gente fizer assim, ó. Que é o que eu vou fazer aqui, ó. Vou entrelaçar ele aqui três vezes. Fazer uma dobradura aqui pra ele ficar com três voltas, tá? Ó, vou vir aqui, ó. Só vou rodar aqui, ó, na minha mão. Uma, duas. Já fiquei com três voltas. Ajeitei ele. Ele já ficou ideal, tá vendo? Aí, no caso do biquíni de algodão, eu teria que colocar ele um pouco menor. Pra ele ficar assim, mais ou menos, ó. Tá? Faltando ali um pedaço aqui, ó. Estão vendo? Não sei se tá dando pra ver aí direitinho. Por quê? Porque o de algodão não estica. Então, o elástico teria que ficar menor. Porque quando chegasse no limite do fio de algodão, o meu elástico tem que estar menor. Pra ele ter essa esticadinha assim, ó. Tá? Mas, como esse aqui ele estica, eu não preciso botar menor. Posso colocar do mesmo tamanho, porque quando esticar, vai esticar os dois juntos no corpo, tá? Então, eu fiz assim o meu elástico. Agora, eu vou dar uma pausa aqui no vídeo pra mim tá arrematando os fios de dentro aqui, ó. Do meu avesso, cortando, tá? As sobrinhas que tem. E esses da lateral, eu não vou cortar. Porque eu vou colocar ele aqui, ó, junto com o elástico. E vou prendendo conforme eu for fazendo o acabamento aqui, tá? Vou dar uma pausa aqui rapidinho. E aí, a gente faz essa parte. Ah! E aqui também, ó. Vou mostrar pra vocês como que eu fiz o... O meu forro, tá? Que eu vou colocar forro também aqui. Nesse biquíni. Eu peguei o meu biquíni. Eu tenho aqui um pedacinho... De elanca, tá? Isso aqui é uma elancazinha. É até um retalho que eu já tinha aqui de outro trabalho, tá? Eu coloquei ele esticadinho na cama. Peguei o meu biquíni. E coloquei por cima, assim. A parte da frente, por exemplo. Tá? Estiquei bonitinho. Vim com a caneta. Risquei. Não risquei a parte da lateral, tá? Só risquei a parte desse do trabalho aqui, ó. Que ele fica assim nesse desenho, ó. Tá vendo? Ó, dá pra ver aqui o desenho que ficou com a caneta. Eu risquei. Aí, depois eu vim segurando com muito cuidado. Ele aqui por dentro. Pra não sair da marcação. E risquei a parte de trás também. E aí, eu fiquei com esse desenho aqui, ó. Depois eu só vou recortar. E vou tá costurando, tá? Então, vamos lá. Vou dar uma pausa aqui pra mim arrematar os fios. E volto com vocês. Então, já arrematei aqui os meus fios, ó. Tá? Agora eu vou virar o meu trabalho. Pelo lado certo, tá bom? Deixando aqui a minha costura pra dentro. E aí, agora eu vou pegar o meu fio de lastex. Né? Que eu havia mostrado aí pra vocês. E vou começar fazendo aqui o meu arremate. Tá com três voltinhas aqui, ó. Deixa eu pegar aqui a minha linha. Eu vou pegar aqui o meu fio verde. Né? Porque eu vou fazer o acabamento com o verde. Se vocês quiserem fazer com a outra cor, não tem problema nenhum. Não vai ficar feio, tá? Mas como eu fiz lá na parte de cima o acabamento com o verde. É interessante fazer igual, tá? Mas como ele é de duas cores. Se colocar uma outra cor. Caso falte a linha aí pra vocês. Vocês podem estar colocando a outra cor. No caso aqui o meu laranja, né? Que não vai ter problema nenhum, não. Vai ficar legal também. Aqui. Vou fazer aquela argolinha. De sempre, né? Pra começar aqui o trabalho. Eu vou começar, gente, pela parte da lateral, tá? E aí, o que que eu vou fazer? Pra não ficar com o arremate aparecendo muito, eu vou pegar no fundo. Aqui, ó. Tá? E qualquer ponto aqui do fundo. Não precisa ser exatamente na emenda da frente e costa, não. Tá? Eu posso pegar aqui na parte que vai ficar bem escondida aqui no fundo. A emenda é aqui, ó. Eu posso pegar em qualquer ponto. Eu vou pegar num ponto entre uma carreira e outra, tá? Aqui nesses furinhos entre uma carreira e outra, aqui, ó. Pode pegar onde vocês quiserem, onde vocês acharem que fica mais fácil. Vou puxar aqui, ó, a minha argolinha pro outro lado. Vou dar... Fazer uma correntinha aqui só pra prender, tá? Puxo bem. Agora, eu vou vir aqui com o meu elástico. Vou pegar ele aqui. Tá difícil de conseguir pegar com a minha unha. Vou pegar aqui o meu elástico. Vou ajeitar ele, tá, gente? Pra ficar todos do mesmo tamanho, bonitinho. Ó. Vou vir aqui, vou colocar o meu elástico aqui no meio. Vou tentar segurar ele aqui, ó. Tá? Seguro aqui o meu elástico. Só pra eu ajeitar aqui. É um pouquinho difícil no início, tá? Mas vocês conseguem. Vou passar agora aqui, ó. A minha linha por dentro do elástico, tá? Porque ela tem que ficar por trás, ó. Passar a minha linha aqui por dentro do elástico. Vocês passem o rolinho também, se vocês preferirem. Vai chegar o momento que nós vamos ter que passar o rolinho. Por dentro aqui do elástico. Vou vir aqui com o meu fio, ó. Que sobrou. Aqui verde. Já vou arrematando ele também, ó. Aí faço aqui um ponto baixo. No mesmo furo, ó. Onde eu fiz aqui a correntinha pra prender. Puxo aqui o meu fio aqui. Pra eu começar aqui e fazer os meus pontos baixos. Eu vou prender só com pontos baixos, tá? Diretão. Ó. Prendo aqui o meu primeiro ponto. Dou uma apertadinha nele. Agora sim vai ficar melhor pra gente... Eu já prendi o elástico aqui. Vai ficar melhor pra gente fazer o acabamento. O meu fio tá querendo desfiar aqui, gente. Conforme eu puxei, ó. Ele desfiou todo, tá vendo? Mas ainda tem uma parte aqui, então eu não preciso me preocupar. Vou vir aqui agora, ó. Dentro do meu ponto alto. Aqui no meio do meu ponto alto. E vou fazer um ponto baixo. E vai ser a mesma coisa que a gente fez na parte de cima. Vou vir de novo. Eu falo dentro, gente, do ponto alto, aqui no meio do ponto alto, porque a gente tá de lado, ó. Então, aqui a gente tem o furinho, ó. Agora ele abriu mais, conforme eu fiz o ponto, ó. Aí aqui, logo do lado, a gente tem o ponto alto, ó. Então, eu faço um ponto baixo dentro do furinho e um exatamente no ponto alto, tá? Vou vir agora no furinho da outra carreira e vou fazer um ponto baixo. Tentando aqui esconder esse fio que sobrou. Ele deu uma desfiada aqui, aí ficou um pouco difícil. Já posso até parar de esconder ele, no caso aqui no meu, porque ele desfiou. O de vocês, vocês façam até vocês acharem que tá bom, tá? Vai escondendo ele todinho. Vou vir no meu ponto alto e vou fazer um ponto baixo. Vou vir no meio entre um ponto e outro e fazer um ponto baixo. No ponto alto, um ponto baixo. E aí, quando eu ver que o meu elástico, ele tá embolando ali um pouquinho, eu dou uma puxadinha devagar, assim, ó. Só pra ajeitar ele. Eu vou vir no furinho, entre um ponto e outro, um ponto baixo. E aí, eu sigo fazendo assim, gente, pontos baixos até terminar tudo, tá? Até terminar tudo. Faço um ponto baixo no ponto, no ponto alto, e faço um ponto baixo no furinho. Faço um ponto baixo no ponto alto e um no furinho. E aí, sigo fazendo assim a volta toda. Vai chegar um tempo que vocês vão perceber que o elástico é o tipo que faltou, tá? Mas é assim mesmo, vocês puxam ele devagarzinho, pra não embolar muito num lugar só, tá? E vai ajeitando ele, porque ele tá na medida certinha. Só que conforme a gente vai prendendo aqui os pontos, é como eu falei, ele meio que dá uma emboladinha, ó. Vou continuar aqui só pra vocês verem. Fazendo aqui os meus pontos, ó. Tá vendo, ó? Ele já embolou aqui um pouquinho por dentro. Eu venho e puxo assim devagarzinho, só pra ele ajeitar. E aí, assim, a gente vai fazendo a volta toda. Eu vou fazer aqui a minha volta, ó, já fiz aqui o acabamento, ó como ficou. Vou fazer a volta toda, e quando chega aqui no final, eu volto com vocês. Cheguei aqui no final, ó, do meu acabamento. Gente, eu pensei que tava gravando aí, tá? Quando eu finalizei aqui, ó, mas não tava. Mas aqui é só os pontos baixos, chegando no final, a gente fecha com correntinhas, tá? Faz uma pra fechar e depois faz mais duas pra poder prender bem o fio e corta, tá? É, agora eu vou tá fazendo o outro lado, ó, vê que já mudou um pouquinho, né, com o acabamento, ó. Depois eu arremato esse fio com a agulha de tapeceiro, escondo ele por aqui por dentro, ó, do acabamento. Não vou esconder ele pra cá, não. Vou esconder aqui por dentro do acabamento do elástico, porque ele vai ficar melhor, tá? Então, façam isso aí no de vocês. E aqui, ó, na outra lateral, vou fazer a mesma coisa e aqui em cima. O elástico daqui eu ainda não medi, não cortei, mas eu vou fazer da mesma forma que eu fiz o outro. Vou medir aqui o tamanho. Não façam assim, tá, gente, ó? Não façam assim, não. Vocês vêm aqui, ó, juntinho com o biquíni, ó, tá? Pra poder não ficar muito pequeno o elástico. E façam da mesma forma, tá? Tiram a medida da circunferência toda e depois mede três vezes pra poder a gente fazer essa argolinha que nós fizemos aqui. Depois que medir três vezes, vocês vão dar um nó, deixando aquele espaço. E aí, outra coisa que eu queria falar pra vocês. Eu, quando vocês cortarem da lateral, já corta os dois do mesmo tamanho, tá? Porque é pra não ficar um lado menor, outro lado maior. E aí, na hora de vocês amarrarem aqui também, vocês se atentem aí, que tem que ficar mais ou menos o mesmo tamanho aqui, ó, de sobra, tá? Pra não dar diferença. Não precisa ser exatamente certinho, não. Mas procurem deixar mais ou menos o mesmo tamanho aqui de sobra, pra poder não dar diferença no fio. Aí, vocês enrolam, ó, três vezes assim na mão, ó, uma, duas. Já fiquei com três fios, ó. Aí, eu só abro aqui, tá? Agora, eu vou colocar esse aqui do outro lado e vou colocar na parte de cima. Que são exatamente iguais. Aí, eu vou voltar pra gente poder tá colocando o forro. Terminei aqui, gente, ó, o meu acabamento aqui dos elásticos, ó. Agora, eu já virei o meu biquíni pelo avesso. Coloquei todos os... Todos os elásticos que eu precisava colocar. Coloquei o meu biquíni pelo lado avesso. Peguei aqui, ó, uma agulha e uma linha, tá? Eu tô usando aqui uma linha normal, tá? Uma linha de algodão. Acho que é polipropileno, tá? A linha. E o que acontece? Eu tô usando a cinza, mas o ideal seria usar a mesma cor, tá? Eu até tenho essa cor aqui em casa, mas eu não sei onde eu coloquei. Procurei já tudo e não achei. Então, eu vou colocar a cinza mesmo, tá? Isso aqui não interfere muito a cor não, tá, gente? Que vai ficar por dentro. Mas se vocês for fazer pra vender, seria legal colocar a mesma cor, né? Pra ficar com acabamento melhor. A mesma coisa é o elástico. Ele já nem aparece, ó. Nem aparece muito, tá vendo? No acabamento aqui não dá pra perceber. É quase que imperceptível. Olhando de muito perto dá pra ver que tem um branquinho ali dentro. Então, se fizer pra você mesmo, pode botar o elástico que você quiser. Tá? Pra poder não tá comprando, ter necessidade de tá comprando. Apesar de que ele é barato, tá? O lastec é bem baratinho. Então, se vocês for fazer pra vender, procura colocar a cor da linha, tá? Compre o lastec igual e coloque a cor da linha pra ficar mais bonitinho. Aqui, ó, eu peguei, já recortei aqui o meu forro, ó. Tá? Eu dobrei, o que que eu fiz aqui? Fiz o nó na linha normal, né? Dobrei aqui a pontinha, ó. Da parte de cima, que eu vou costurar aqui, ó. Dobrei a pontinha, coloquei a minha agulha, saí por aqui. Eu fiz outro ponto de forma que eu saísse aqui pelo lado, ó. Pra ele fazer esse acabamento aqui, ó. Tá? E assim eu fiz a pontinha dele, ó. Bem dobradinha. Por que tem necessidade de dobrar, gente? Pra não ficar aparecendo corte, tá? Esse tecido que eu tenho aqui, eu falei que era elanca, mas não é, tá? É um outro tecido que eu tinha aqui, bem fininho, eu não me lembro o nome dele, tá? Dá pra fazer com a elanca também. Só que o que que acontece? Esse aqui eu já reparei que ele não desfia muito quando puxa assim, ó. A elanca desfia, tá, gente? Então, se for usar a elanca, é interessante vocês cortarem o forro e pedir alguém pra poder fazer a... O acabamento no overlock por aqui, ó, tá? Pra poder não correr o risco de desfiar. Eu não me lembro mesmo o nome desse tecido, porque eu já tenho ele bastante tempo e era um retalhinho que eu tinha aqui, tá? Aí, o que que eu vou fazer aqui? Já dobrei aqui, já fiz com que a minha linha ficasse pra baixo aqui, ó. Como se eu tivesse dobrado assim, tá? Vocês podem até, se vocês conseguirem, porque aqui a minha unha tá me atrapalhando. Vocês já dobram os dois e faz aqui o furinho enfiando a agulha pra dentro aqui, ó. Saindo do lado de trás, tá? Agora, eu vou pegar aqui o meu biquíni, vou vir bem aqui, ó, na parte de cima aqui. Não preciso costurar aqui não, tá, gente? Eu vou costurar na parte que eu fiz o acabamento, ó, nos pontos aqui dos pontos baixos mesmo, aqui em cima, tá? Eu vou vir aqui com a minha agulha na direção aqui, ó, do finalzinho aqui, ó. No final do nosso trabalho, aqui onde tem o laranja. Eu não vou pegar os pontos da lateral, tá? Vou pegar aqui no finalzinho, porque aqui tem uns pontos que é mais apertadinho. Então, eu vou seguir assim, ó, a costura, tá? Desse jeito. Vou pegar aqui, vou introduzir a minha linha aqui, ó, no meu ponto baixo aqui de cima. E vou vir com meus pontos aqui da lateral, ó. Não vou descer muito, tá? Pronto, aqui já é o ideal. E aí, eu vou puxar aqui o meu fiozinho pra me tá prendendo aqui em cima já. Tá? Agora, eu vou pegar o meu tecido dobradinho aqui, do jeitinho que eu dobrei a pontinha dele. Vou colocar ele aqui direitinho, ó. E aí, eu vou começar a prender ele aqui, ó. A minha linha saiu só por baixo, agora eu venho no tecido, ó. Tá? Enfio a minha agulha e puxo. Quando eu puxar, gente, eu não vou apertar, tá? Não precisa apertar muito ponto, porque se a gente apertar, por a linha ser uma de propileno... Polipropileno, ela não vai ter elasticidade, essa linha aqui, ó. Que é a linha de costura normal, tá? Então, não pode apertar muito ponto, porque senão, na hora que a gente for vestir o biquíni, pode acontecer da linha arrebentar. Então, vocês prendam bem frouxinho mesmo, tá? Só pra poder esse tecido continuar ele aqui, tá? Se alguém tiver aí alguma linha, alguma dica de alguma linha melhor pra gente estar costurando, tá, gente? Deixa aí nos comentários, tá bom? Pra estar ajudando as pessoas que estão interessadas em fazer o biquíni, tá bom? Eu não sei uma outra linha que embolou a minha linha, ó. Eu não sei uma outra linha que a gente possa utilizar aqui sem ser essa de algodão. Geralmente, eu costuro com essas mesmo, tá? Não sei dizer se aquela linha de overlock dá pra costurar, eu nunca tentei. Se vocês também tiverem dela aí e vocês tentarem e der certo, vocês deixem aqui nos comentários. Pra mim também tá sabendo, tá, gente? E outras pessoas também estarem vendo e poderem utilizar também. Eu vou dar uma pausa aqui rapidinho pra eu poder desembolar a linha aqui, ó. Pronto, ajeitei aqui o meu fio. Agora eu venho, ó, com a agulha aqui, faço um ponto bem pequenininho. Procuro deixar o meu ponto bem pequenininho, tá, gente? E vou encaixando ele aqui por dentro dos outros pontos, ó, de baixo, tá, ó. E dando bastante espaço, gente. Procura não fazer muitos pontos não, tá vendo, ó? Aqui, ó, foi a parte da linha que embolou que eu cortei. Eu não consegui tirar ela, não, o nó. Eu fiz de novo, tá? Fiz de novo. Aí aqui, ó, agora eu venho de novo aqui, ó, faço um ponto bem pequenininho. E vou encaixando lá por trás nos outros pontos, tá? Bem de leve, não precisa apertar, como eu falei, tá? Cuidado pra agulha não sair lá pelo outro lado, pra linha não ficar aparecendo, ó. Tá? E aí, assim, a gente vai costurando aos pouquinhos, tá? Vou fazer esse pedacinho aqui com vocês, pra vocês entenderem, ó. Que aí estica legal, ó, tá? Não aperta muito e nem faz um ponto muito próximo do outro, não. Dá um espacinho, tá? Venho aqui, ó, ajeito o meu tecido. Ó. E aí, venho novamente aqui onde tem o ponto, ó. E aí, costuro. Tá vendo o espaço que eu tô dando entre um ponto e outro? Tá ficando legal os pontos, ó, tá vendo? Ele fica bem pequenininho e não aparece muito. E assim, o nosso tecido não vai soltar, vai ficar presinho aqui, não vai aparecer muito fio. E também vai esticar legal, porque a gente não apertou o ponto. Tá? Faz bem frouxinha a linha de baixo, não puxa muito ela. Ó. Ela chegou aqui, ó, eu já ajeito aqui, ó. Uma puxadinha só pra ajeitar ali o ponto. E assim... A gente vai terminando aqui. Aqui, ó, vou enfiar a agulha aqui só pra segurar. Pra eu poder tá dobrando aqui, ó. O outro lado, que a gente tem que tentar arrematando o tecido, tá, gente? Eu preciso dobrar aqui na ponta, eu não vou conseguir dobrar. Tá? Então, eu vou fazer como? Eu vou vir já com a minha agulha aqui, onde eu marquei o meu pontinho, ó. Ó. Vou vir aqui fazendo um ponto bem pequenininho. Eu já vou sair lá atrás. Aqui, ó. Naqueles pontos... Baixo da lateral, ó. Tá vendo? Aí, eu saio aqui primeiro. Já que eu não tô conseguindo dobrar ali, por causa da minha unha. E aí... E também porque é pequenininho, né? Aí sim, eu venho por cima agora, ó. Tá? Pra gente fazer a dobradura. Assim, ó. Venho assim, ó. Pego aqui. Um pouco na ponta. E faço um ponto só nesse tecido, ó. Não deixe pegar por baixo, tá, gente? Nos pontos ali baixo, não. Nos pontos do biquíni, não. Tá? Só no tecido mesmo. Ó. Eu puxo devagarzinho. Aí, ele já vai dobrar lá, ó. Tá vendo? Eu voltei com a minha linha fazendo um ponto, ó. Não sei se vai dar pra vocês verem, ó. Aí, eu puxo aqui, ó. Aí, ele já vai dobrar. Tá vendo? Aí, dobrou. Aí, eu frouxo mais o pontinho, a linha aqui. Aí, sim, eu venho aqui, dobro ele, ó. E venho aqui no biquíni, ó. Fiz a minha... Consegui fazer a minha dobra aqui. Aí, agora, eu venho aqui, faço um furinho bem juntinho. Aqui, um pontinho bem juntinho. Vou lá no mesmo lugar aqui, ó. Onde eu fiz o furo aqui, ó. Tá vendo? Minha agulha saiu aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver que a minha agulha tá aqui. Vou aqui nos pontos baixos e viro assim, ó. Pra me sair com ela aqui na lateral, ó. Já saí aqui na lateral, ó. Viu? Pegando o meu tecido. Eu não preciso levar o tecido até na beirada do ponto, não, tá, gente? Aqui, ó. Reparem que ele tá bem distante, ó. Porque senão vai ficar feio se levar até a beirada. Vocês prendem aqui, ó. Na parte que tá o elástico, ó. Tá? E aí, vocês vão dobrando e vão... O pedacinho aqui tá a ponta, ó. Só uma pontinha, não precisa dobrar muito. Se você tiver tecido maior, vocês deixam sobrando um pouco mais. Mas se... Às vezes, a gente deixando sobrando mais, a gente acaba até costurando errado. Porque a gente puxa muito e quando vai costurar lá do outro lado, falta, tá? Então, não bota muito grande também, não. Venho aqui de novo, faço um pontinho pequenininho saindo lá por trás. Com o meu ponto lá na frente, ó. Saindo com a minha agulha lá na frente, ó. Bem distante. E assim eu vou fazer por todo o biquíni, tá, gente? Eu vou fazer o meu aqui. Quando eu terminar, eu volto aqui pra mostrar pra vocês como que ficou. Vocês podem até tá colocando também, gente, o tecido da cor do biquíni, tá? Eu coloquei esse porque, como eu falei, eu já tinha aqui. Terminei aqui, ó, de colocar o meu forro. Tão vendo, ó? Ele ficou assim. Bem bacana, né? Aí, aqui, ó, gente, ó. Eu finalizei aqui. Vou mostrar pra vocês como que eu faço aqui o meu último ponto, tá? Eu vou passar a minha linha, terminou por cima aqui, ó. Do meu tecido. Eu vou passar a minha linha aqui pra baixo. Fazendo um pontinho também, ó. Bem pequenininho aqui. Vou vir com a minha linha pra baixo aqui, ó. Pronto, agora eu vou vir aqui debaixo do meu ponto, ó. Pegando assim, ó, tá vendo? No fio verde. E vou dar aqui um pontinho pra fechar. Faço aqui o meu pontinho. Se quiser, pode até fazer outro, mas pra mim eu vou deixar assim mesmo, tá? E aí, eu vou vir agora com a linha e vou passar por dentro do meu ponto aqui, ó. Dos meus pontos, tá vendo? Ó. Pra tá escondendo a pontinha dela aqui por dentro, ó. Aí, puxo um pouquinho e agora eu já posso cortar. Corta aqui o meu fio, minha linha, né? Cortei e aí ficou desse jeito, ó. Ele ficou um pouco franzidinho por causa do elástico, tá? Mas é assim mesmo, ó. A parte de trás ficou assim. Ficou bem legal, tá vendo? Depois que faz o acabamento. E aí, ele estica bem, ó. Ó. O elástico não tá atrapalhando. O arremate não tá atrapalhando, ó. Vocês vão ver que ele estica bem, ó. Tá? A parte da frente ficou assim. Bem grandinha, tá? Eu sei que tem gente que gosta mais fininho, mas eu acho assim, pra esse modelo ficou melhor, tá? Aqui, gente, ó. Na hora que eu fui cortar aqui o meu arremate, eu acabei cortando um pedacinho da linha que eu tinha feito. Olha só. Eu teria que, aqui, desmanchar tudo pra poder consertar essa parte aqui. Teria que desmanchar o acabamento aqui e o da lateral aqui pra poder consertar esse pedaço. Porque senão pode ocorrer de desfiar todo o meu trabalho aqui, ó. Pode acontecer isso. Mas, o que que eu vou fazer aqui? Pra eu não ter que desmanchar, eu vou tentar colar aqui, ó. Pode ver que tá um pra cada lado aqui, ó. Cortou mesmo o fio, ó. Tá vendo? Vocês tomam cuidado aí pra eu não acontecer isso com o de vocês. Ó, cortou o fio mesmo. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou tentar passar uma cola de silicone aqui, tá? Que eu tenho ela ali. Eu vou botar uma gotinha aqui e vou ver se vai dar certo. Se não der certo, depois eu vou ter que desmanchar pra consertar, tá? Então, vocês tomam cuidado aí pra não acontecer isso com o de vocês quando vocês forem arrematar a linha. Porque esse fio, quando corta, ele vai embora. Ele desfia todo, tá? Agora, eu vou mostrar pra vocês como que ficou as duas partes. Então, gente. Ficou assim, ó. O biquíni. A parte de baixo e a parte de cima. Ficou bem legal, bem bonito, né? Parece que tá pequeno, gente. O biquíni, mas não tá, tá? Porque eu fiz a medida de um que eu tinha aqui, tá? É um tamanho P. Ele até veste um tamanho M, tá, gente? Se a pessoa não tiver muito corpo, dá pra usar. Esse mesmo tamanho, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, gente. Deixa aí aquele like pra tá me ajudando. Compartilha. E se inscreve no canal, pra vocês não perderem os outros vídeos, tá? Porque vai ter mais vídeos aqui da sessão verão. Ainda faltam dois vídeos. E como eu havia falado no outro vídeo, talvez eu faça mais, tá? Talvez eu faça mais de cinco. Então, é uma dica bacana pra gente tá vendendo esse biquíni. Eu pretendo fazer... Como falta ainda mais dois vídeos, eu pretendo fazer mais dois biquínis, tá? E tô querendo fazer também uma bolsa e um outro cropped. Passando dos cinco, talvez eu faça mais pra poder a gente tá fazendo mais biquínis, tá bom? Então, é... E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. E aí E aí E aí E aí